Esse vídeo é a continuação do nosso vídeo anterior aqui no canal. No vídeo anterior eu mostrei como você cria a campanha do zero, da escolha do produto até a instalação do Pixel aqui no Google Ads. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição e no card aqui também. Assiste ele primeiro, tá? E depois você volta pra esse aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar um hackzinho aqui, uma dica pra você criar extensões de anúncio, extensões de site link. Algumas pessoas têm problema na extensão de site link pra criar. Vou te mostrar aqui o que é esse problema já e como resolver isso, tá? Porque a extensão de site link, ela vai fazer com que você tenha mais visibilidade no seu anúncio, né? Você tem mais otimização também na pontuação de otimização da sua campanha, do seu grupo de anúncio e também ela ajuda você a ter uma maior taxa de clique, vai dar mais destaque pro seu anúncio lá na rede de pesquisa do Google, né? Então quando você cria o seu anúncio aqui no grupo de anúncio, você clica aqui em anúncios e extensões, clica aqui em extensões, aí ele abre essa primeira opção aqui já com site link, né? Aí pra criar o site link, né? A extensão de site link, é só você clicar aqui em cima da palavra site link e aí clica nesse maisinho aqui de cima ou nessa opção aqui criar extensão de anúncio, tanto faz, tá? E aí aqui ele vai dar os campos, né? A gente vai digitar aqui mais alguns argumentos pra chamar a atenção da pessoa que tá ali buscando na rede de pesquisa. Então aqui na página de vendas, você usa os elementos que já tem aqui, tá? Os argumentos que já tem aqui. Então eu vou dar o exemplo aqui, por exemplo, 50 mil alunos. Você pode reforçar isso, mesmo que você já tenha colocado aqui na descrição do anúncio, tá? Então a gente coloca aqui, 50 mil alunos. Isso é o texto do site link, você pode ver que ele vai aparecer aqui, ó. Tá mostrando aqui pra gente, né? E logo abaixo você coloca duas descrições, você tem que colocar aqui, tá? Então vamos colocar testado e validado, garanta sua vaga. Garanta sua vaga agora. E aqui a gente coloca o URL final, que é essa URL aqui que a gente pega depois de clicar no nosso link de afiliado. Aqui você coloca o URL final. E aqui ele te dá opções de criar vários site links. Se você for criar vários ao mesmo tempo, ele vai dar um erro. Por exemplo, a gente vai colocar aqui já o URL final. Vou pôr o texto, aí ele já me informa aqui, ó. As extensões de site link duplicadas não aparecerão nos seus anúncios. Então ele fala que o texto do site link e a URL precisa ser exclusivo. Essa função de site link é principalmente pra você ter várias páginas no seu anúncio. Você quer levar a pessoa que tá pesquisando ali pra páginas diferentes no seu site. Só que como a gente é afiliado, a gente quer levar essa pessoa pra página de venda só, né? E não pra outras páginas. Aí o que você faz? Você apaga aqui, tá? Lembrando também que você tem que descer aqui e adicionar o seu link de afiliado na URL de acompanhamento, modelo de acompanhamento. Então eu vou adicionar aqui meu link de afiliado, já deixei ele separado. E vou colocar aqui o rastreamento pra eu saber que é a extensão de site link. Então eu ponho aqui extensão link. Então o que que eu fiz? Eu criei só uma extensão e coloquei aqui o modelo de acompanhamento. Vou clicar em salvar. Aí agora, o que que eu faço? Eu vou criar novamente uma extensão de site link. Então ele vai somar aquela que eu já criei. Tá? Eu vou colocar aqui 250 aulas. Método completo. Últimas. Vagas hoje. Vou pôr o URL aqui de novo. Aqui embaixo. E lá no modelo de acompanhamento. Opções de URL do site link. De novo a gente coloca o link de afiliado. Tá? Então é só você repetir o processo pra ir colocando várias extensões. Aí ela vai ficar no seu anúncio lá principal, lá na rede de pesquisa. Então eu ponho aqui de novo extensão de link. E clico em salvar de novo. Você vai ver que aqui, ó. Tenho duas extensões já. Entendeu? Ele já tá em revisão. A gente pode ver aqui em sumário. Aí ele vai ficar desse jeito aqui. Tá vendo? E é só você adicionando, né? Faz uma por uma. Que aí você vai ter elas no seu anúncio inteiro. O legal aí é você fazer quatro ou até cinco. Que o Google Ads vai ficar alternando isso e testando, né? Pra ver qual que tem melhor desempenho. Beleza? Mas se você enfrentar aquele erro ali, é só fazer isso. Cria uma, salva, sai, cria outra e vai repetindo esse processo. Beleza? Se você quiser aprender mais aí sobre o Google Ads, aqui na descrição tem links importantes aí pra curso e mentoria de Google Ads. Completo. Pra você dominar a ferramenta e viver aí através do tráfego pago no Google Ads. Que hoje é a melhor ferramenta de vendas online. Principalmente pra gente que trabalha como afiliado. É uma das formas mais rápidas de você ter resultado. Se você gostou do vídeo, deixa a curtida e se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau.